TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Me segue lá no Twitter, cara, porque eu consegui resgatar uns 7 codes, mais ou menos, no total. E cada código aí vai dar o teu token, né? Eu tô aqui pra resgatar o jogo, e mais 5. Então eu vou ter, cara, eu vou ter vários e várias keys. Então se você não tem que ir, me segue lá no Twitter, que eu vou tá sorteando, não sei ainda como eu vou fazer. E também se você resgatar um código, cara, e não for usar os outros, Twitter lá pra mim que eu dou um RT pra poder espalhar aí o máximo de pessoas possíveis poderem jogar a beta do IW. Então como eu tinha falado, a gameplay de fundo é uma gameplayzinha de IW, mas como vocês sabem, ou ao menos deveriam saber, eu não tenho PS4. Então como que eu consegui essa gameplay? Bom, um amigo meu, o Rick, ele me passou as gameplays, o canal dele, e o Twitter já vai tá na descrição, não esquece de checar lá. Ele me passou essa gameplay aí bem da hora de IW. Ele fez 40 barra 7 ou 49, cara. No final do scoreboard eu não entendi muito bem. Pra mim é 47, ele falou que é 40, mas é uma gameplay muito da hora aí jogando no mapa, que eu não lembro o nome, eu acho que é throwback, se eu não me engano. A arma, eu não sei o nome, porque como eu falei, eu não joguei ainda. Então nesse vídeo eu vou tá mais conversando aqui com vocês, vou tá falando também algumas coisas do canal, não só sobre o IW, então a gente vai bater mais um papo aí, e também vou comentar sobre o IW em si mesmo, o jogo que tá vindo aí já já. Então primeiramente, cara, vou falar aí sobre o que eu tô achando aí do que eu vi da beta, né? Como eu falei, eu não joguei ainda, porque eu não tenho PS4, então eu só pude tá vendo vídeo e essas coisas. Bom, primeiro que eu vi, eu vi assim, eu não vou ser fanboy, eu vi sim algumas coisas que me incomodam, mas no total assim, eu vi um jogo que parece ser sólido, digamos assim. Parece um jogo que vai durar, pelo menos uma grande temporada aí, vai durar vários meses, vai divertir, e eu tô bem ansioso pra jogar. Ansiedade não quer dizer que eu tô com hype, digamos assim. Eu tô sim um pouco hypado, eu tô assim um pouco esperando o jogo, mas eu tô mais ansioso pra realmente testar, porque tirar uma conclusão por vídeo é muito difícil, cara. Não é você jogando. Quando você vê um vídeo no YouTube, geralmente você vê as melhores gameplays, e nem sempre você vai tá conseguindo pegar as melhores gameplays. Então, você tem que jogar mesmo pra poder entender o jogo, pra poder ver como que ele funciona, se realmente ele tá bom, se ele tá ruim, quais os defeitos, quais as coisas positivas. Mas, cara, no total assim, do que eu vi, eu tô curtindo sim, cara. Tem uma outra coisa que é retardada, tem sim, tem seus defeitos, mas o jogo tá parecendo bem divertido, e parece que ele te dá um leque aí de coisas pra fazer imenso. Então, o que isso quer dizer? Mais conteúdo pro canal. Vai ter várias dicas, com certeza, tentativas de pegar nuke aí com as armas, né, e tudo mais. Então, eu acho que esse ano vai ser muito bom pro canal. E aí, eu já enlendo com isso com um outro assunto que eu tenho pra falar do vídeo, que é sobre o canal. Como eu falei aí, velho, eu acho que esse ano vai ser muito bom. Esse ano que eu digo é 2017, né? Já tamo aí pensando no ano que vem, que vai ser mesmo o ano do COD. Porque ele lança aí no final, mas o ano do COD mesmo é o seguinte. Então, cara, a gente vai ter aí COD 4 Remastered, que com certeza eu vou trazer. Vou trazer a campanha pra vocês. Eu sei que muitos já vão estar saturados, mas quem quiser ver, vai tá lá. Eu só posto o vídeo em um certo dia, eu vou postar e zerar a campanha, gravando ao vivo com vocês, né? Porque eu curto muito essa campanha do COD 4, eu já zerei faz muito tempo, então eu não lembro muito as missões. Então vai ser da hora de ir aí de novo e com aqueles gráficos bonitos. A gente vai ter o COD IW. Ah, além disso, a gente tem o multiplayer do COD 4 e com certeza eu vou estar jogando. Depois a gente tem aí o COD IW, que eu também vou estar jogando. Jogar os zombies do IW. Então a gente tem bastante conteúdo relacionado ao COD. E tirando isso, a gente também vai ter BF1. Isso mesmo. Eu vou trazer também Battlefield 1. Só que eu vou demorar um pouco pra trazer, porque, cara, eu não vou comprar o jogo agora. Eu tô gastando dinheiro com umas outras coisas, então eu tô tentando economizar no momento. E aí mais pra frente, lá pro final de novembro mais ou menos, eu vou ver de adquirir o Battlefield 1. E assim que eu pegar o jogo, com certeza eu vou gravar coisas pra vocês. Tentar gravar uns TDMs, cara, porque Battlefield, ele demora muito as partidas, as partidas são bem longas. E no TDM, pelo menos, a gente consegue ter mais confronto e ela durar menos. Então eu vou estar procurando aí gravar em específico. O TDM, quem sabe aí também a campanha. Eu curto muito zerar campanhas dos jogos, cara. Eu zerei praticamente todos os CODs, só não zerei o COD 5, porque eu nunca joguei o COD 5. E também não zerei o do BO3, porque eu não curti muito a campanha do BO3. Então, quem sabe aí, se eu curtir a campanha do BO1, eu ac... Do BO1, não. É do... Nossa, eu esqueci o nome. Do Battlefield 1, eu vou estar jogando e gravando aí pra vocês também. Além disso, eu pretendo trazer Overwatch. Eu trouxe um vídeo só de Overwatch no canal, falando que o jogo ia ser muito bom e tudo mais, e não trouxe mais. Muitos me perguntaram por que eu não trouxe, cara. É porque eu não conseguia gravar uma gameplay que ficava legal de Overwatch. Overwatch comentar ao vivo é muito difícil, cara. É sério mesmo. É muito difícil, porque tá acontecendo muita coisa no jogo ao mesmo tempo. É muita ação rolando. Você tem que prestar atenção nas suas skills pra você usar no tempo certo, o tempo delas recarregarem e tudo mais. É muita coisa. E meu cérebro bugava. Toda vez que eu tentava gravar uma ao vivo, eu achava que falava muito ruim e apenas deletava. Mas eu vou tentar gravar a Ranked do Overwatch, que eu joguei a Season 1 e acabei não jogando a Season 2, mas pretendo voltar na Season 3, jogar sério, tentar pegar aí Ranked alto. E aí eu posso gravar com vocês uma parte ou outra. O que mais? Eu vou tentar trazer o máximo possível de FPS no canal pra poder diversificar um pouco. O foco vai ser COD, sim. É o jogo que eu mais jogo, o FPS que eu mais curto no momento. Mas eu quero também trazer outros FPS pra poder trazer mais público, pra poder também... Tem muitas pessoas que estão no canal aí e curtem outros FPS e gostaria de ver eu jogando outros FPS. Então, eu também quero agradar todo mundo, entendeu? Mas relaxe, COD-SEN vai estar aí. Com toda certeza a gente vai ter dicas. Eu pretendo aí na primeira semana do jogo correr pra pegar as camuflagens. Não sei ainda se tem uma Dark Matter da vida, se pelo menos tem um Diamond, um Gold aí de pegar todas as armas douradas de uma classe e liberar uma camuflagem extra. Vamos ver aí como vai ser, mas eu pretendo sim buscar elas o mais rápido possível. Provavelmente eu não serei o primeiro brasileiro e nem o primeiro do YouTube e do BR porque, cara, vai ser época de vestibular. Eu vou estar bem lotado aí de estudos, então não vai dar pra ser tão rápido assim, tão eficiente como eu fui com a Dark Matter. Mas, vamos ver, né, cara? A gente vai correr aí. Eu vou dando updates pra vocês de como eu tô indo. E aí, cara, nossa, vai chover de dica. Eu tô bem, assim, ansioso porque essa época do COD é uma delícia, cara. Quando você vai descobrindo as coisas, fazer vídeo é muito divertido mesmo, cara. Foi no BO3, no começo do BO3, que realmente eu tive vontade de levar o canal pra frente e começar a fazer vídeos e mais vídeos com dicas e dicas. Cara, é muito satisfatório você fazer uma dica e ver alguém comentando, cara, Capri, foi muito boa essa dica, eu melhorei bastante e tudo mais. E não só, tipo, eu não sou o melhor player do mundo, eu não sou o melhor player BR, tô bem longe disso, mas eu tenho bastante conhecimento do jogo, então eu consigo trazer dicas que eu tenho certeza que vai ser eficiente pra sua gameplay. Então, eu espero muito aí que nessa jornada do IW vocês me acompanhem e possam pegar aí as dicas que eu vou estar dando aí pra vocês. Comentando mais um pouco aí sobre qual COD eu vou jogar mais, COD 4, COD W, sinceramente, eu não sei. Como eu falei, eu quero ver a beta como vai funcionar, quero entender um pouco desse W, jogando mesmo, com a mão no controle, percebendo como que o jogo, qual o feeling do jogo, qual o sentimento que você tem jogando ele mesmo, só testando na mão pra eu saber. Também tem que ver o COD 4, velho, porque sim, é o mesmo multiplayer do COD 4 normal. Porém, eu nunca joguei o COD 4 tão a sério assim. Eu joguei muito pouco o multiplayer dele, o quê? Cinco, seis horas, mais ou menos. Eu não lembro mapas, eu não lembro armas, eu até lembro a maioria, mas não sou tão familiarizado com o multiplayer. Então, eu não sei se eu também vou curtir tanto assim o multiplayer pra poder jogar mais horas, mas com certeza eu vou trazer os dois, tentar balancear aí um pouco mais o W do COD 4, porque mesmo o COD 4 sendo remaster, ele já existe, né? Então, não tem tantas dicas novas pra dar, mas com certeza eu também vou estar trazendo dicas pra eles. E, pelo jeito, tem camuflagem gold lá também. Quem sabe aí a Raven, né, que é a que tá responsável pelo jogo, coloque aí alguma camuflagem extra e vai que tem uma Dark Matter no COD 4. Imagina que louco. Não, Dark... Quando eu falo Dark Matter, cara, calma aí, eu não tô falando, tipo, aquela Dark Matter, eu tô falando no sentido daquela camuflagem. Você tem que pegar todas as armas gold pra poder pegar a arma, essa outra camuflagem secreta, que no caso do A3 foi a Dark Matter. Eu ficarei muito feliz, cara, porque eu gosto de jogar pra um objetivo. Assim, tem pessoas que enjoam do COD porque elas não botam objetivo pra jogar. Tenta fazer isso, cara. Tenta, tipo, ah, hoje eu vou jogar pra pegar uma camuflagem. Você vai ver que você vai se divertir muito. Lógico, tem hora que é estressante, por exemplo, jogar de sniper pra poder pegar as camuflagens da sniper é muito chato, na minha opinião, porque eu não sou um cara que gosta muito de jogar de sniper. Então, isso estressa às vezes, com certeza, mas quando você tá com um objetivo em mente, não só jogando pro jogar, você se estressa menos no sentido do multiplayer mesmo, não no sentido de, nossa, é difícil pegar headshot, mas você não vai se estressar naquele sentido de, meu Deus, que cara, o cara camperando ali, não sei das quantas. Não, é. Camperando, você reclama, porque camperar é chato. Mas, você entenderam o que eu preciso dizer? Quando você tem um objetivo, você consegue jogar mais tempo. É por isso que eu tenho muitas horas no Black Ops 2. Meu objetivo no Black Ops 2 no começo era jogar. Aí eu já comecei a dar uma parada, mas eu curti o jogo. Então, eu resolvi ir atrás do Diamond. Fui Diamond só nas subs e nas assaltos. Aí eu falei, cara, bom, a gente tá com... Já pegou o Diamond em 2 aqui, né? Vamos atrás de todos. Aí eu fui em todas as armas, shotgun, sniper, pistola e tudo mais. Cara, isso estendeu o tempo do jogo muito, muito mesmo. E aí, depois disso, o que eu resolvi fazer? Resolvi pegar Prestígio 2 level máximo em todas as armas do jogo. Isso estendeu meu tempo de jogo absurdamente e me divertiu muito, cara. Tanto que Black Ops 2, na minha opinião, é o código que eu mais gosto. Eu gosto muito mesmo do Black Ops 2. Então, eu espero que o IW tenha camuflagem, tenha essas coisas pra poder ir. E se você nunca tentou fazer isso, cara, bota aí um objetivo, tenta pegar alguma camuflagem, um nuke, quem sabe, ou ir atrás de alguma variante, porque agora dá pra você montar e tudo mais. Então, essas outras coisas eu vou estar falando em outro vídeo, mais sobre o IW. esse vídeo aqui vai ser o único vídeo desse dia da terça. A gente vai lançar aí um vídeo na sexta, se possível, jogando a beta, porque vai lançar no Xbox dia 21. E é isso aí mesmo, ele fez 49 barra 7, agora eu vi certinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Foi long shot isso aqui, pelo amor de Deus, né? Foi long shot!